Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos falar do jogo aí, que meio que tá dando uma parada na internet A galera tá comentando muito ele, porque o trailer que foi mostrado ontem na Gamescom dele Simplesmente está muito interessante, chama muita atenção Eu tenho uma pequena preocupação com o game, eu vou falar mais pra frente Mas vamos comentar sobre ele aqui O jogo em questão é o Crimson Desert Esse jogo já tá há par de tempo anunciado e há muito tempo nada era mostrado sobre ele Inclusive tinha aquelas especulações ali do jogo ser um jogo fake pra atrair investimento Não sei, a empresa que tá por trás dele, a mesma criadora do Black Desert Eu acho, teve uma matéria falando disso, mas eu acho difícil depois eles mostrarem assim Eu não sei se o jogo chegou a ser jogável na Gamescom Mas vamos ver o trailer, porque é muito bacana E assim, eu vou parar pra mostrar algumas coisas, porque o trailer tem muita informação São 3 minutinhos de trailer, mas é tanta coisa que rola no trailer Que a gente vai voltando aí um pouquinho, mas vamos ver com uma calma aqui e alegria Então, dê seu like, lembra de clicar aí na descrição pra você participar pra concorrer ao Play 5 E a Nintendo Switch Lite, então são dois prêmios que você vai concorrer ali Beleza? E vamos lá, vou falar de Crimson Desert Jogo bonito, hein? Então vamos lá assistir, tá? É da Pearl Abyss, que é um estúdio coreano Os gráficos do jogo, a gente nem precisa falar que tá bem bonitinho assim, né? Ele era mais bonito antigamente, tá? E cara, o combate, se liga É meio difícil captar tudo Mas você consegue ver que o combate tem muita interação É chute, é rasteira O cara pega e joga igual numa luta, o cara pra trás O cara quebra coisa do cenário que cai em cima É muita coisa, né? Ó, chuta Rola Dá uma rasteira Bica Aquele cai, levanta na rasteira Bate no negócio Rola Bate no chão, o negócio explode E faz um golpe de MMA ali bravo Nem sei se é MMA, mas enfim A gente tem um combate muito frenético É cavalo, arco e flecha É um jogo com muito inimigo na tela, né? Parece que tá meio Mussou em algumas partes O cenário do jogo também bonito E a cidade, né? Bem viva A gente consegue ver que tem um cartaz aqui De tipo uma quest, né? Que é pra pegar o carneirinho E essa parte aqui Ela dá uma vibe bem The Witcher Mas não é só The Witcher Que vocês vão ver aqui Tem ele andando pela cidade A movimentação ali do cavalo Tá bem bonita Você pode roubar carruagens Resgatou Deve ser alguma quest de resgate ali Compra de itens e tal Tipo uma benção Olha o tamanho desse cara ali Será que dá pra lutar? Pesca Sistema de pesca no jogo É um jogo de mundo aberto, né? Inimigos, né? Você consegue ver que o chute Ele faz parte do combate do jogo, né? Você tem chute talvez que seja pra atordoar Ou derrubar inimigos Como foi o caso aqui Tem uma rasteira A rasteira, pelo que eu vi É quando ele vai levantar Talvez você possa apertar um botão E dar uma rasteira Então é bem interessante, tá? Essa mescla aí A gente tem... O cara tá fazendo carinho no cachorro Com o rosto de cachorro É maravilhoso esse trecho aqui, né? Pode pegar bichinho no colo Beleza Tudo isso aqui A galera ama esse negócio, né? Sentar pra... Cara, aqui muito bacana Tipo, andar de balão no meio do mapa Gigante É muito massa E... Vocês tão vendo os negocinhos no céu ali Pois é Agora temos muitas coisas inspiradas Em Tears of the Kingdoms Breath of the Wild A gente consegue ver, né? Que tipo, isso aqui É ilhas do céu E tem puzzles pra ser resolvido É muito parecido com o sistema De ilhas do céu Onde geralmente você subia Pra fazer puzzles Do Breath, tá? Ele se esgueirando pela floresta Escalando É que a gente consegue ver Elementos de escalada, né? Aqui é mais Assassin's Creed, né? O estilo, pelo menos A escalada é mais Assassin's Creed Você consegue ver Que ele pode domar cavalo, né? Então tem a escala Estilo Assassin's Creed O fato de você domar cavalo Estilo também O Zelda ali Eu sei que tem outros jogos Que fazem coisa parecida também O Zelda é mais popular hoje em dia Então não tem como Cavalo dando drift Sim, o cavalo dá drift Mano, isso aqui Isso é muito legal, tá? É criativo, cara Olha isso Faz tipo um salto com vara Pra escalar e acessar Uma área do jogo Cara, é muito bacana Isso eu achei bacana E claro Não pode faltar Uma planagem no game, né? Escalando inimigos O que é bem legal, né? Dá uma vibe Shadow of the Colosso É tipo uma skill Que ele pode utilizar ali A queda livre Bem braba O cara tá puta Pra invadir forte A gente provavelmente Vai ter forte Que me lembra Assassin's Creed, né? O cara pega inimigo Joga inimigo Eu tô pela com o cavalo O combate parece Tá bem bacana, né? A esquiva ali, ó Ali eu não sei Se é um quick time event, né? Os inimigos épicos Isso aqui agora Dá uma vibe de Ghost of Tsushima, velho Olha, ele pegou ali Ele caiu Pegou no cavalo Olha, as ilhas do céu As ilhas flutuantes ali, né? Essa parte aqui Quando eu vi a primeira vez Eu achei Que ia ter uma área Subterrânea no jogo Aí eu falava Não, aí é demais Mas eu acho que não é Porque corta pra cá Crimson Desert Cara Muito bacana, né? Tipo Tem elementos do jogo Que são muito legais Muito legais mesmo Vou deixar rolando de fundo Enquanto a gente conversa aqui Tá? Tem elementos do jogo Que são muito legais Né? É... Tem coisa que é criativa Tipo, eu nunca vi um jogo Que você pode Pular um muro Usando salto com vara Cara Isso daqui eu achei Genial Né? Mas A gente consegue ver Que é um jogo Que belisca de tudo Quanto é canto The Witcher Assassin's Creed Zelda, né? A gente consegue ver Coisas do céu Ilhas flutuantes Com puzzles É... O combate Tá, o combate É um combate de ação Ali Bem legal também Acho que Não... É parecido ali Com muitos jogos Que tem Não é nem Nada específico E é um jogo Que pega de vários pontos É isso que a gente vê É isso que dá um pouquinho De receio Porque assim É legal Tipo é legal Você vê Cara O jogo parece Tá incrível O mundo aberto Parece que tá bacana Parece que tem um estilão Ali Né? Tears of the kingdom Com umas escaladas Assassin's Creed O combate Cara Tá bacana Você mesclar O chute A esquiva Derrubar os inimigos Com o estilo MMA Você derrubar Coisas ali E cair nos inimigos Atropelar com o cavalo Cavalo fazer drift Você consegue ver Que é um jogo Que tem muita coisa Que você pode fazer É muita coisa adicionada Né? Ele não tem muito Um foco Ele tem muita coisa Que você pode Fazer O que Me dá um pouco De receio Ao mesmo tempo Que é muito bacana Né? Me dá um pouquinho De receio Porque né? Assim Será que vai conseguir Fazer tudo isso Muito bem? Porque é muita Inspiração de vários Cantos Né? Tudo bem A ProBiz é uma empresa Assim Que tem grana Hoje em dia Né? Os caras Dando Black Desert É uma MMO Muito conceituada Eu não sei hoje Como é que é público Mas já foi uma MMO Bem grande Então assim É uma empresa Que tem recursos Pra fazer isso aqui Né? É um jogo Que já tá bastante Tempo de desenvolvimento Então Né? Espero que saia logo A gente não tem data Nem nada Tô até dando uma olhada No site No site também Não mostra nada Só tem alguns conteúdos De mídia e tal Então assim É um jogo Que é promissor Espero que seja Um jogo real Né? Mas parece também bacana Né? Parece que tá muito divertido É um jogo Que parece Tá muito Muito rico Em coisas De detalhes Pra você fazer Né? Monstros épicos Enfim Só espero que ele seja Isso mesmo E não só seja Um teaser Só pra hypar a gente Depois chegar lá no final Não é Não tem quase nada De jeito Eles cheiram Mas enfim Tá muito bacana Né? E eu estou animado Pra ver Black Desert aí Crimson Desert aí Quando ele sair É... Vamos ver né? Tomara que seja um jogo bom Tomara que não seja um jogo Que vai sair daqui Trinta anos E todo mundo esqueça Porque a gente tá com Muito jogo promissor Assim Que ou anuncia Muito cedo Eu não sei porquê Ou... Sei lá Só sei que demoram muito Cara São jogos que demoram muito Isso aí Vamos torcer Pra esse aqui ser brabo Né? Mas é promissor O que a gente tá vendo aqui E... É um jogo Que já tava sumido E ele precisava aparecer Agora ele precisa de data também Mas esse é o Crimson Desert Estou bem animado Com esse jogo Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau